Estamos de volta com o Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal chegando em todo o Rio Grande Norte. Vamos conversar com o membro da Associação dos Auditores Fiscais da Prefeitura de Natal, Marcelo Oliveira. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Obrigado, boa tarde, Raul Pson, e boa tarde aos telespectadores. Marcelo é auditor fiscal, é uma pessoa apropriada para a gente tratar desse assunto que está gerando polêmica na cidade do Natal. Esse decreto do prefeito Carlos Eduardo antecipando receita, antecipando o IPTU, o que é para 2017, isto é legal? Robson, é o seguinte, a antecipação é prevista na legislação. A legislação é que para a um empréstimo, um financiamento. O que a legislação, no caso, a lei dessa responsabilidade fiscal, ela veda é a antecipação no último mandato, no último exercício. Uma coisa é dentro dos quatro anos, de um ano para o outro, por exemplo, você dá uma pedalada dessa, você de repente pegar o dinheiro do ano que vem, mas você quando terminou o mandato, você tem que fechar as contas, você não pode pegar o dinheiro do mandato seguinte. Exatamente. Porque hoje, por um acaso, o prefeito vai suceder a ele mesmo, mas na verdade é um outro mandato. É, agora mesmo em Porto Alegre houve essa questão e o prefeito atual queria fazer a antecipação. E o prefeito eleito disse, não, não faça porque você está entrando em uma verba que é uma verba que eu vou usar para as despesas do meu mandato. E aí houve um entendimento entre os dois e não foi feito a antecipação, ele teve que dar um outro jeito para poder quitar os compromissos. E a justiça proibiu, inclusive, a decisão judicial proibiu. E aí foi o caso de Campo Grande. Campo Grande, né? Campo Grande, o Tribunal de Condem. 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 É. É. Então, na realidade... Isso caracteriza uma pedalada fiscal? É, pedalada é um nome genérico que se acostumou a citar quando é utilizada o que se chama contabilidade criativa, né? Não sei se seria uma pedalada fiscal, né? A gente não quer entrar nesse mérito. Apenas a gente, vendo a legislação, a gente entende que é legítimo antecipar desde que não seja o último ano do mandato. Pois é, realmente situação complicada. E aqui em Natal, o vereador Sando Pimentel do Pessoal entrou com uma ação, né? Pedindo uma punição, né? O bloqueio desse tipo de atitude por parte do prefeito Carlos Eduardo. É, e diga-se de passagem, para que a população não fique temerosa, as pessoas estão procurando a secretaria, estão recolhendo, pagando o IPTU com desconto, que é um desconto muito bom de 22%, porque o problema não é pagar. As pessoas podem pagar. O problema é usar esse dinheiro. O prefeito só pode usar a partir do próximo ano, porque isso é uma receita de 2017, não é de 2016 no mandato que termina agora. Quando vier a ser realmente constatado pelo Tribunal de Contas, ou por quem quer que seja, que não pode ser feito, nada impede que as pessoas tenham pago, né? Então, as pessoas estão indo à secretaria, estão pagando o IPTU antecipado, e estão no seu direito legítimo. Estão se beneficiando de uma concessão, de um desconto que a prefeitura deu, né? Que ela pode dar esse desconto. Apenas em relação ao uso do recurso é o que está se questionando. E outra questão importante, óbvio, de deixar claro, é que a prefeitura tem falado muito em frustração de receita, né? O que é frustração de receita? Você prevê no ano anterior o quanto vai arrecadar, e começa o ano e você não recebe aquilo que você tinha previsto. É, o prefeito está dizendo, inclusive, Carlos Eduardo, que os salários estão atrasados porque a receita caiu, né? Existe a receita do município, que é IPTU, o ISS, o ITIV também, não sei se tem algum outro imposto que arrecada, recebe um pedaço de ICMS do Estado, recebe também a participação dos municípios, as transferências, né? Mas, na verdade, a receita do município não caiu. É, não caiu. A receita tem se mantido. Quando você compara em relação ao ano anterior, mesmo considerando a inflação, a diferença é muito pouca. Você vê o ISS, ele está crescendo 5% em relação a 2015. O problema é que, quando você compara com o que foi orçado, a expectativa que a própria prefeitura tinha, a expectativa é que estava além do que deveria ter sido feito, porque já se sabia que 2016 era um ano de crise. Agora, por exemplo, se comparar Natal com João Pessoa, né? A cidade do Natal com a cidade de João Pessoa. João Pessoa está com as contas em dia. Natal não está. Por que Natal não se organizou, o prefeito de Natal não se organizou, não se planejou? Exatamente. A gente teve esse cuidado. A associação, ela formou uma comissão e elaborou um estudo justamente para tentar entender essa questão das contas. O que, a princípio, não seria uma prerrogativa nossa, porque a gente se preocupa basicamente com a questão dos tributos de arrecadação própria, ISS, IPTU. Só que a gente, diante da crise e da forma como a prefeitura explicava essa crise, a associação, a Asam, resolveu criar uma comissão para estudar a fundo o problema. E aí a gente começou a analisar, inclusive, questões de transferência, de ICMS, FPM, que é onde a prefeitura sempre fala que está o problema. E quando a gente compara com João Pessoa, a gente vê que também há frustração de receita. E qual é a diferença? É que em João Pessoa, a prefeitura de lá já vinha se preparando para essa crise de 2016, que não começou em 2016. A crise vem de 2014, 2015, e aí é o que se fala no Brasil todo, esse clamor por um ajuste, por uma austeridade, de você não ficar só no discurso e partir para a prática e cortar realmente onde é que precisa ser cortado. Então, João Pessoa fez esse dever de casa e reduziu as suas estimativas e cortou suas despesas. Então, está atravessando esse ano com tranquilidade. Talvez o prefeito Carlos Eduardo não tenha feito isso aqui em Natal porque foi o candato à reeleição, não é? Pode ser. E aí está se dado nessa situação hoje com dois meses atrasados, não é? Pode ser. O que a gente questiona, Robson, é quando você analisa, por exemplo, o orçamento, a receita de transferência, tudo que o município recebe de ICMS, de FPM, da União e dos Estados. Do Estado, o que acontece? O município 2016, na estimativa, ele aumentou mais de 15%. Então, como é que você ia enfrentar um ano de crise e estimou que ia receber 15% a mais do que recebeu em 2015? E agora, para 2017, esse orçamento dessas mesmas contas está reduzido em 7%. Então, agora vai se trazer esse número para a realidade. Então, o que a gente questiona é isso. Poderia ter sido feito um orçamento dentro da realidade? Porque no serviço, nos entes públicos, você gasta o que você espera arrecadar. Ninguém trabalha com orçamento. Você trabalha com previsão orçamentária. É bem diferente. Uma empresa, ela vai trabalhando à medida que a receita vai entrando. Prefeitura, não. Ela estimou receber tanto, ela já começa a gastar aquilo que era antes de ter recebido. E aí, é quando a gente escuta alguns pronunciamentos da Prefeitura falando que nada poderia ter sido feito. E aí, quando a gente vai entender a lei de responsabilidade fiscal, existem diversas ferramentas para o gestor público se proteger de uma frustração de receita. Quais sejam, você tem que ir a cada bimestre. Eu esperava receber, vamos dizer, 100 milhões. Só entrou 80. Então, naquele momento, eu tenho que pegar o meu planejamento e adequar a realidade. Pegar aqueles 20 milhões que não entraram e cortar das minhas despesas. E ir ajustando. Isso se chama execução. Orçamento não é só planejar. É planejar e executar. Então, o que aconteceu foi que deixaram essa expectativa livre até o final do ano. Faltou planejamento do prefeito Carlos Eduardo ou, na verdade, se utilizou do Império Eleitoral para maquiar e continuar gastando mesmo sem poder. E hoje está aí a conta para se pagar, né? É, então a gente questiona justamente por que não foram usadas essas ferramentas que existem, né? Por que não foram usadas? E a questão da frustração, Robson? A gente fala sempre assim, ah, frustração da receita que vinha da União, que vinha do Estado. Mas essa questão do IPTU é um exemplo de frustração. Porque como é que estava no orçamento para receber um valor do IPTU? E em dezembro de 2015 você antecipou. Então, você já entrou janeiro, por exemplo, com 20 milhões a menos de IPTU. E esses 20 milhões não vão cair do céu. Você já usou. É por isso que depois, uma vez antecipado, se não vier dinheiro novo, todo ano a administração quer antecipar. Porque ela já tirou do orçamento. E esse buraco fica sem fim, né? Esse buraco fica sem fim. Muito bem. Bom, eu quero agradecer ao primeiro convidado de hoje do nosso programa. Boa tarde, cidadão. Então, seja sempre bem-vindo, Marcelo Oliveira, que é auditor fiscal da Prefeitura Municipal de Natal. Muito obrigado. Obrigado, Robson. Estamos à disposição. A ASAM pretende continuar fazendo esse trabalho de levantamento e colocando esses números para a sociedade debater em cima da realidade financeira do município. E daqui a pouquinho vamos conversar com o coronel da Polícia Militar, Osmar Oliveira, sobre a reforma da Previdência para os militares. Militares estaduais, bombeiros, policiais militares. Fiquem atentos que daqui a pouquinho a gente volta.